Vamos para a capital agora, para Campo Grande? Vamos ao vivo com a participação da Isabela Duarte, que chega com informações para a gente, direto da CBN Campo Grande. Bom dia, Isa! Bom dia, Ana! Bom dia, Três Lagoas! Agora a informação é uma oportunidade para quem é cientista ecológico aqui no Estado. Candidatos a pós-doutorado para negros e indígenas em ecologia têm até o dia 25 de janeiro para enviarem propostas. O Instituto Serrapilheira abriu o edital nesta semana em parceria com várias fundações estaduais de ao para-pesquisa, incluindo a Fundect. O objetivo é financiar novas linhas de pesquisa em ecologia formuladas por pós-doutores negros ou indígenas. Os pesquisadores que trabalharão como pós-doutorandos podem vir de instituições, cidades, estados ou até mesmo países diferentes. A Fundect, Fundação Estadual de Apoio ao Ensino, Ciência e Tecnologia, apoiará até quatro projetos de pós-doutores para executarem suas pesquisas nas instituições de ensino superior de Mato Grosso do Sul. Ana?